Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui com essa vibe Dona Florinda Porque hoje vai ser o Arrume-se Comigo Do casamento que eu ia ser madrinha, do vestido rosa Pra quem não viu o vestido rosa eu vou deixar aqui no card Eu comprei esse vestido rosa no Enjoei E eu gostei muito dele E eu comprei pra ser madrinha de um casamento hoje Então eu vou me arrumar com vocês Na verdade eu vou me arrumar lá com o Ledian Eu já sequei o cabelo Mas ele vai fazer a maquiagem pra mim A última vez que ele fez maquiagem em mim eu gostei muito Ele consegue fazer o olho do jeito que eu gosto, sabe? Mais marcante Então ele vai fazer pra mim hoje Vou fazer as unhas que estão assim horríveis E também tem uma cor específica de esmalte pra usar Então bora lá comigo Pra me arrumar pro dia de hoje Bom, eu não sei se eu já falei Mas acho que eu falei, o vestido que eu tenho que usar é cor de rosa As unhas são um tom assim de nude Meio puxando pro salmão Mas é um nude Então eu tava conversando com o Ledia pra ver que cor de maquiagem ficaria legal E ele sugeriu uma maquiagem com tons de marrom assim, mais neutra E eu acho que vai ficar bem legal Porque é um casamento durante o dia Eu gosto de um olhão pesado Se fosse um casamento à noite Eu acho que talvez eu pesasse um pouco mais ainda Porque eu gosto mesmo de destacar os olhos O casamento começa às três horas da tarde Então não dá pra ser muito brilho Muita coisa assim, sabe? Muita informação Porque senão não vai combinar Até porque a pegada do casamento é super delicada Assim, é uma coisa mais aberta É em um lugar bem no meio da natureza Então nem combinaria uma maquiagem com muito brilho Muito glitter, muito escura Por isso a gente optou por uma maquiagem em tons de marrom E eu estou bem curiosa pra ver como vai ficar O Ledia faz maquiagem muito bem A última vez que eu fiz maquiagem com o Ledia Inclusive, durou muito minha maquiagem Eu fui até jogar beat tênis no final do dia Com a mesma maquiagem E durou real Então, hoje é dia de fazer maquiagem com ele Estou aqui com a dona Cida Fazendo as unhas Dá um oi, Cida Oi, dona Cida O Ledia está ali Rumando o cabelinho da Mara É um oi Vou mostrar pra vocês como ficou no final das contas o look. Eu amei, sério, tô apaixonada por esse cabelo, não queria tirar, a maquiagem ficou perfeita, o vestido serviu certinho. No final das contas, minha mãe fechou a fenda até aqui o joelho, eu coloquei uma meia calça fina porque tá frio, e eu escolhi esse sapato alto aqui, precisou fazer bem menos barra. Vim mostrar aqui em outra luz, relevem o barulho porque o Bruno tá aspirando o carro, então tá barulho, mas vim mostrar em outra luz a maquiagem e o cabelo, que sério, eu amei esse cabelo, não queria tirar, nunca mais. Ele ficou muito lindo e ficou igualzinho a cor, tá muito natural, sério, nossa, eu amei, 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 amei. Tchau, tchau.